E você não me queria... A festa de 20 anos do projeto começou em ritmo de samba. E o polião pode ser... O caralho, o caralho... A artista é ex-aluna da Unesp e também foi bolsista do projeto. Foi bem emocionante, foi muito bacana. Muito feliz de estar aqui de volta à Unesp, depois de formada. Esta foi uma das atividades em comemoração aos 20 anos do projeto Perspectiva, que promove debates e intervenções culturais, tanto no campus quanto na comunidade local. É, é um esforço da faculdade, principalmente dos estudantes que coordenam o projeto, né? Trabalham com isso e também a presença do público, que é o mais importante, né? O projeto foi feito exatamente para a integração da faculdade com a comunidade externa e também entre as faculdades, os estudantes entre as faculdades do campus. Os alunos que passaram pela cantina ainda conferiram uma amostra de videogames. O pessoal se divertiu em jogos novos e antigos. Este aluno de relações públicas trouxe até um controle diferente. No lugar dos botões, ele faz movimentos com os dedos para comandar o personagem. É, esse é um controle que eu criei. Ele é baseado em gestos, então você juntando o seu dedão com os dedos da sua mão, você consegue controlar qualquer coisa. Então, desde um videogame, controlar o computador. Você pode, até mais para frente, eu penso em adaptar para controlar uma cadeira de rodas, para um cadeirante, para controlar a casa. Então, ah, fecha a porta, abre a porta, desliga a luz, liga a luz. Mas esse seria um outro nível, que vai começar a trabalhar com coisas além das minhas competências atuais. Mas eu planejo algum dia estudar e conseguir fazer essa adequação desse produto. Outras atividades também foram feitas no bosque, em frente à biblioteca. Nesta aqui, o pessoal participou de uma oficina que usa papel para decorar objetos de cozinha.